No Vale do Mucuri, o DR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, realiza obras de restauração de alguns pontos da BR-418 entre a cidade de Teoflotone e Nanuque, visando corrigir danos causados pelas chuvas. Vários funcionários executam também a limpeza das laterais da pista para melhorar a visibilidade e a segurança dos condutores. Os trechos estão devidamente sinalizados por meio de placas, cones e pessoas com bandeiras. O objetivo é melhorar a segurança e a fluidez do tráfego para que não ocorra acidentes. A BR-418 que sempre está em evidência aqui com essa questão de acidentes. É isso aí, bela iniciativa, belíssima iniciativa.